Bom dia, bom dia meus amigos, e aí gente, Rogério Oliveira, canal Nordeste Vídeos De Curaçao, Bahia, para o Brasil, para o mundo, você que me assiste aí em outro país Então gente, é o seguinte, hoje estou aqui no meu sítio, vocês podem ver, está até chovendo Já choveu essa noite, já choveu uma chuva boa aqui E nesse momento aqui está aquela garoazinha, né E o papel de hoje aqui é fazer essa lateral aqui da minha cerca Os buracos já foram cavados em distância aí de 10 metros, de um para o outro Depois a gente cava e deixa em 5 e 5, mas a princípio está ficando a cada 10 metros Para acelerar o processo, como vocês sabem, eu quero cercar aqui o mais rápido possível Se Deus permitir ainda esse ano, nesse intervalozinho aí de Natal e Ano Novo Quem sabe a gente não esteja finalizando Aqui nós estamos fazendo essa lateral A lateral aqui tem na faixa de 370, 380 metros, mais ou menos A gente vai estar esticando o arame Olha só Aqui é o posto E aí nós vamos esticar o arame daqui a pouquinho Não é isso, Zé Pupu? É sim E a expectativa? A expectativa? É, vamos ver se a chuva deixar nós vamos... E se não deixar está bom também, né? E se não deixar está melhor ainda É, verdade Chuvinha foi boa, viu? Aqui a plantaçãozinha do rapaz vai embora Show de bola E os umbuzeiros ali? Deixa eu ver se tem umbu pelo chão É, o menino achou ontem Antes de ontem aí, tinha uns no chão Foi, tinha um pé sozinho Já está começando a cair Com essa chuvinha agora eles vão embora É, pessoal Véspera de Natal E a gente está como, hein? Trabalhando Tem que trabalhar Quem trabalha, Deus ajuda É Ainda não tem umbu no chão hoje, não A não ser que as cabras já andaram por aqui E já cataram Mas já tem umbuzinho já no jeito, viu, galera? Já tem umbu já Lá em cima, principalmente No jeitinho mesmo de De chupar Ó Como eles já estão Alisando Bacana demais Madura, então Aí é que é Que é pancada mesmo Aí, pessoal A cerca aqui Eu vou Puxar ela Sete fios só agora No momento Depois aí eu posso estar acrescentando mais Mais um Mas no momento Agora vai ser só com sete fios de arame Mês, tanto o bicho pega Acompanha o vídeo aí até o final Curta, comenta e compartilha aí Para Nos ajudar O crescimento do canal Esse arame que está tirando Foi usado para Para fazer a marcação, né? Do alinhamento É Para depois estar marcando aí O distanciamento Dos buracos Em dez e dez metros Muita gente faz no olho Não precisa desse arame aí Mas Aqui nós usamos Para facilitar Dá o processo mais ligeiro Esses buracos aqui São mais rasos Dando aí Quarenta centímetros Mais ou menos E aqui, ó O esticador aqui Nas correntes Depois vocês vão ver Como é que funciona Bem simples e prático Show de bola Aí, pessoal Tornando aqui ao vídeo, né? Tá Esticando aqui a primeira bola de arame Lembrando que A primeira bola de arame A ser esticada É a de cima Vai esticando de cima Para baixo Para não Enroscar arame com arame E lembrando também, pessoal Que não é A época certa Para estar se fazendo cerca, né? Porque A terra está molhada Então O poste pode ceder Mas aqui como nós usamos Concreto E diante da necessidade Estamos Fazendo O esticamento do arame Está dando certo, Popo? Está sim Graças a Deus É normal O ferrinho aí Ficou pequeno também, né? É Ficou maiorzinho um pouquinho E aí, ó, pessoal Fé em Deus Logo, logo Está cercada O arame aqui Que eu estou usando Sem fazer É Propaganda É esse aqui O forte Foi o mais em conta Que eu comprei Na época Quando eu comprei Saiu a Saiu a 380 reais Cada Cada bola de arame Olha só, pessoal É Aqui tem esse espaçozinho aqui Né? Entre uma cerca e outra Eu não vou fazer A junção do arame Com essa outra aqui Porque vocês podem observar A quantidade de arame Que já tem aqui No dia que um precisar Fazer uma manutenção O pessoal de lá, né? Dessa outra roça aí Precisar fazer uma manutenção Fica complicado Porque de repente Vai ter arame sobre arame Vai ter que cortar Então eu estou fazendo aqui Separado E aqui eu faço um fechamento De cerca normal Né? Essa cerca aqui É minha também Eu Aqui tem até uma porteirinha Aqui que o pessoal Dessa roça aqui Estava entrando Mas aí eu vou estar Fechando ela Isolando Essa cerca aqui Divide as duas propriedades Essa cerca aqui É minha Quando eu comprei Foi a primeira coisa Que a proprietária Me disse Que a cerca era dela Então a cerca passou A seminha Né? E aqui Vamos nós Logo logo Fé em Deus Primeiro fio de arame Já está Já está puxado Esticado E a pingueirinha Ainda continua Graças a Deus Molha a terra Molha a terra bem E é para A vegetação crescer As plantas nativas Vocês veem a diferença Né gente? Antes de chover Parecia que estava Tudo morto E aí vem a chuva E deixa essa Belezura Embora boa parte Da vegetação Está Não tem mais Vida, né? Mas é assim mesmo A natureza Ela Se recompõe O antigo poço Aqui que não deu água Esse Poço seco Aí pessoal Esticamos o arame Aqui Até o final Aqui Onde vai Onde vai vir Né? Essa cerca Aqui É de outro De outro amigo Aí aqui em cima Eu fiz isso aqui Só que aqui Eu vou torcer ainda Botar o ferro Aqui E aí torce Que é para poder Dar pressão Ou seja Um vai segurar O outro Né? Uma cerca Segura o outro Para não ceder Conforme o arame Foi esticado E aí está O arame esticado Agora nós vamos lá Para o Para o meio Foi colocado outro posto Lá É onde nós vamos esticar Primeiro Estica lá Vem para cá Estica aqui Dividir Para ficar mais esticado Ainda Para não correr o risco De esticar Numa quantidade Maior em metragem E de repente O arame Não ficar bem esticadinho Então estica metade Depois vem para cá Estica outra metade Eu vou mostrar para vocês Aqui Tá? Pessoal Curta, comenta Compartilha esse vídeo Para ajudar No crescimento do canal Aí Conto com o apoio de vocês Como sempre Que Jesus abençoe Cada um de vocês Que estão me ajudando Então Fica com o vídeo aí Aí pessoal Estou fazendo um trabalhador Aqui desse menino Porque Tem que aprender Tem que aprender Alguma coisa na vida Está pensando o que? Comigo é assim Pegue lá Arroba Diogo Fernandes Pegando carona Né? Sem vergonha É isso aí galera Estamos esticando agora O quarto fio de arame Logo, logo A gente sai fora Fé em Deus Show de bola Seis No outro sítio Pessoal Que eu tinha Eu paguei É Mais de Três mil e quinhentos reais Para Fazer a cerca Do Do meu sítio E eu garanto Que essa daqui Vai ficar melhor Do que aquela Porqueira Que foi feita lá Com custo reduzido Só de mão de obra Só a mão de obra Do cara Para fazer Então quando eu botei na cabeça Eu vou fazer Convidei o amigo aqui Popozinho Amigo de guerra Vizinho Diogo aqui também Está aprendendo Está aprendendo agora Mas Está dando certo Lento Porque aquele processo Lento Porque a gente também Tem que ter cuidado Para não se machucar É arame Arame É perigoso Trabalhar com arame Tem que ter um certo cuidado Né Mas está dando certo E Agora só Finalizar o serviço Cercar direitinho E E trabalhando aos poucos Para conquistar os objetivos Mostrar aqui para vocês Ainda ficou faltando Duas bolas de arame Para Para estar fazendo aqui O esticamento Né De todas Para depois começar a colocar As estaquinhas Estão aqui no chão Depois tem que estar colocando Né E Apregando O O arame Né Grampiando o arame Para ficar todo Todo bacana Aí veja só O espaçamentozinho Que eu coloquei Entre um e outro Olha só aqui Ficou Uma altura boa Acho que não Não vai passar bicho não Com facilidade não Acho que vai ficar bacana mesmo O dia está finalizando Nossas atividades aqui Hoje 24 de dezembro Né É Véspera de Natal Agora Dar uma Ida para a cidade Dar um talento na barba No cabelo Que está grande Né E comemorar com a família O Natal Não é isso gente Então Passando aqui Para desejar A vocês também Meus seguidores E quem não é Que está assistindo o vídeo Pela primeira vez Um feliz Natal Para você Para Toda a sua família Que Jesus abençoe Com muita saúde Com muita paz Com muito amor Né É isso que eu desejo A vocês Aqui Para finalizar Esse vídeo E a chuva Está Trovão Está gemendo O bicho Está pegando Então é isso galera Muito obrigado Mesmo aí a vocês Que fazem parte Do meu canal Que fazem parte Do meu dia a dia Da minha vida Tá certo Tchau